Limites. O indutor deve suportar a corrente máxima, I0, e o capacitor deve suportar a tensão máxima. Por que é importante falar isso? Porque, perceba, você está deixando o seu circuito ali na sua potência ativa, na máxima transferência potência ativa, na frequência de ressonância, no seu ápice, que ele pode absorver energia. Deixa eu te perguntar uma coisa. Será que esses componentes, eles vão suportar? Será que eles não vão romper? Então, antes de trabalhar, fazendo o casamento de impedância, deixando o seu circuito na frequência de ressonância, você deve verificar a potência de cada dispositivo, porque ele precisa suportar a corrente. O indutor precisa suportar a corrente, o capacitor precisa suportar a tensão. Nós vimos que no circuito série de sintonia, a corrente atinge o seu valor máximo. Então, o indutor precisa suportar. E a tensão também atinge o seu valor máximo. Então, o capacitor precisa suportar também. E aí